Como é que é uma fala popular de edição, o importante é ganhar, é jogar pelo resultado. Gente de Deus, quem é que não joga pelo resultado? Quem é que não sabe que tem que vencer? Quem é que não sabe na vida que a gente compete na busca de qualificação? Então, o técnico busca sempre desempenho. E aí o desempenho, ele é no aspecto emocional, que é o pedido que eu fiz para o torcedor, para tu estar no nível de concentração alta. Técnico, porque isso é do talento do atleta. Passe errado, passe certo, bom domínio, não é do técnico, é dele. Organização do técnico, condicionamento físico, Fábio Macelejian. Cada um com a sua área. Tite, observando os dois últimos dias, a preparação final do Corinthians para este jogo contra o Nacional, duas coisas me chamaram a atenção. Primeiro, o treino de ontem na Arena de Itaquera, para aprimorar a finalização, para pegar a manha do campo, até o Elias falou sobre isso ontem, e o treino de hoje, a parte que você normalmente faz aquele treino fantasma, você colocou lá duas linhas de quatro, espremidinho e tal. Quer dizer, você está querendo treinar o Corinthians para encontrar o espaço para fazer o gol. Em cima até dessa última resposta que você deu, é o trabalho para conseguir esse resultado amanhã, de qualquer maneira. Quando nós, de qualquer maneira, não. Essa é outra, eu sei que é força de expressão. O que a gente, quando acabou o João Conto Nacional e nós nos reunimos, eu falei assim, gente, excelência é fazer a melhor preparação possível. Isso é excelência. Isso não assegura resultado, mas isso aumenta a sua possibilidade de vencer. Então, todas as situações que elas são, que elas podem acontecer nos jogos, nós vamos buscar. E vocês, nessa atenção. Então, as finalizações. Detalhe. Estatístico. E tu transformar e passar para eles. A cada seis finalizações que a gente tem, média na Arena, a gente faz um gol. Cada três certas, acertando gol, estatisticamente a gente faz. Então, gente, a qualidade na nossa precisão e rebotes. Por quê? Porque algumas situações, elas são finalização de média distância, elas são infiltrações no pivô. Elas são bolas de cruzamento, tanto para a área quanto para quem entra de trás. Então, o que se procurou fazer durante essa semana? Justamente dar essa preparação aos atletas, exigindo um nível de concentração alta, precisão alta no caso, ontem ou hoje. Diversificar esses trabalhos. Tite, por favor. O Nacional entrou com, pelo menos, um pedido de esclarecimento. Depois de garantias, você recebeu do jurídico ou da direção, para você ter tranquilidade de escalá-lo nos dois jogos, mesmo depois dessa reclamação formal do Nacional a Comebol. E, segundo, se em algum momento você pensou em tirá-lo por esse motivo de bastidor, ou por um motivo mesmo da cabeça do atleta, depois do resultado. Ou, se não, se você viu uma reação boa dele, para que ele continue como titular. Eu recebi essa informação já, deixe-me ser justo, numa sexta-feira, nós nos reunimos antes do jogo contra o RB Brasil, eu acho. E aí já foi colocado, aconteceu essa situação, a gente vai conduzir. Não, foi contra, desculpa, contra o DAX. Contra o DAX. Contra o DAX, que logo em seguida, até na minha opinião, digo, a gente tem que falar toda a verdade dos fatos e está aí. Aconteceu isso, 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 pode escalar de forma tranquila, o que aconteceu foi isso, vai ser em termos jurídicos isso, em termos legais isso, em termos médicos aquilo, e está liberado para poder atuar. Afora a reação e a tranquilidade do próprio atleta também, isso é do feeling, é da percepção, de ter a condição de trabalhar, até porque vocês vão ter a condição de acompanhar, esclarecer melhor, é uma substância que ela primeiro foi liberada, depois não, mas enfim, eu não tenho condições de... Mas foi liberada. Muito bem, Tite, falando ao vivo aqui na sala de entrevistas coletivas do Corinthians, daqui a pouquinho voltamos ao longo do Gazeta Esportiva para trazer...